Como é que é a maltinha? Daqui quem fala é o Pedro e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fifa. Vou tirar aqui a nossa carreira com o nosso grande Benfica. Próximo jogar com o Académico e vamos lá. A ver se ganhamos. Ai vermelho, vermelho preto. Nosso primeiro jogo de 2016, espero que tenham um bom ano. E vamos lá ver como é que isto para aqui corre. Sai disso é, corto-lhe as pernas. Ai toquei na bola, devia ter ganho qualquer coisa, pelo menos um pontinho de rubal, exatamente. Vamos lá para o jogo que é o que interessa. Bom, desde já deixem o vosso likezinho de apoio. Espero que gostem. E vamos lá continuar a nossa carreira com o Benfica. Ai toquei, exato. Vamos embora. Oh, querem ver já? Queres ver já aqui o primeiro? Tu, larga a bola. Concentrar... 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 Mete. Com a saída do Gaitan, espero bem que o Guedes faça bem o papel dele. Para ver se não precisava de comprar outro médio esquerdo. O Guedes é um bom jogador. Precisa haver... Mais alguma experiência e assim... Ai tu mas estás a usar com a minha cara ou... Estão a brincar ao que? Ah, queres ver? Só por causa dessa agora... Vais para pajar um, né? Parece que não sabes. Pimba. Pois. Só por causa dessa agora vais para pajar um. Pronto. E agora vão lá jogar aí ao meinho outra vez. Que quer ver? Pá, pão logo outra ameixa. Vocês pensam que estão a brincar com quem? Não estão a brincar com ninguém vocês. Vocês têm de ser mais amas malucos pá. Vocês têm de ser mais amas malucos pá. Vocês têm de ser malucos. Vocês são jogando malucos. E pronto, já está uma bomboca lá dentro. Agora já estão contentes, não é? Vamos embora. Ui. Tirou-lhe o bolo, zé. Vamos embora. Queres ver outro? Querem ver já outra bomboca? Então, eu tenho os olhos. Vamos embora, maldinha. E como é que está entusiasmado hoje. E... Já o Maris me muda, então. Tira. Tira. Vem cá aqui, tu. Vem cá. Droba lá. Exato. Pfff. Foi só me aproximar. Saiu logo com a bola. Tch. Muito obrigado, já agora. Oi, Tom. Pfff. Ele ia apanhar a bola e ia desalmar de não sei para onde. Zuma. Uma pessoa ia dizer obrigado por eles nos terem dado a bola. E retribuem assim. Ai, já estava com... Estava e tá. Não sei se vocês estão a ouvir, mas já está com um bug de som. Isto acontece muitas vezes quando estou a jogar Fifa. Não sei se houve os jogadores a tocarem na bola. É tipo silencioso. Falta. Tá. Ui. Falta Z. Estou sem ouvir, croços. Com a bola. Ah, já está ouvindo outra vez. Aí vai ela. Já tá. Ah, era outra bom boca lá dentro já, era 2-0 já aqui do Mano de Riménes. Ai, não passou muito longe, digo já, Zez. Não passou muito longe. Ui, é tua Samarys, é tua Mudo. Mete aí atrás, exato, vamos embora. Vamos embora, maldinho, vamos embora Guedes. Força com esse Guedes, vamos embora Mudo. Ai, não passou. Vai lá, recupera, recupera, recupera. Tira Samarys, tira. Se eu digo tira, não é para ficar os olhos, é? Para esticar os pés. Vamos embora, aí era para o Jonas. Mas ele deixou, deixou de correr. Ui, se o João está irritado. Calma, Marinho, Marinho, vai-te embora Chico. Ai, ele dá vantagem. Ganmoca, estica o pé, Luizão. Vamos embora, miúdo. Igual Jonas, não é Jonas. Passa. Ai, também, de qualquer das maneiras, já estava fora de jogo. Ainda bem que não fez o posse. Sim, point. Point a brincar, é que é para mamar as outra bomboca. Mamar as aí, a tua segunda bomboca, pronto. Tira a bola, miúdo. Drama, me dá tão. Tira a bola, rapaz. Olha, ao invés de esticar o pé, vai ali puxando a camisola. Olha, olha. Sim, não, mas não, não, não tires a bola daí. Deixa de estar a olhar. Deixa de estar a olhar e não tires a bola daí, que não é preciso. Aí está, ah. Oh, espina. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E agora, e agora, quem é que o apanha? Já uma bombada aqui no meio da rua, direto ao guarda-redes. Ai, sabe, ia-se mais para cá junto ao poste. Mas também apurraram o rapaz, então. Que é isso, rapaz? Vai lá, Rimenes, é tu, miúdo. Ah, sim, deve-te ser muito. Muito. Ih, eu foste todo mamado. Ah, agora por zoomar. Pois, por zoomar já não passa. E aqui por este maluco também não. O que é que o André Cois anda aqui? André. Ah, André, acho que o Gonçalo Guedes. Ih, chama-lhe André, chama. André Guedes. Ai, a ganda moca. O que é que o Gonçalo Guedes anda a fazer aqui deste lado? Tira a bola. Oi, leva o zoomar, corre para nada. Ei, peito. Ei, cortam só a classe. O rapaz do rapaz. Cortam só aquela classe do homem. Fazer um passazinho de peito. Vamos embora. Vamos embora. Ui. 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 E pronto. Ah, mas tens PRT não. Ah, mas tens PRT não já não passas, né? Pois. Vai lá, Luizão. Vai lá, miúdo. Vai lá. Tira a bola. Entra com tudo. Tira a bola daí, mas tu és maluco. Ah, a minha. Ah, tch. Belo. Ainda por cima ainda. Ainda ganhei a bola. Bem bom. Salve, ó. Eu peço desculpa por não ter gravado, sim, FIFA. Mas agora desde que tenho o Call of Duty, aquilo é amor novo. Eu estou a amar jogar aqui o Call of Duty, digo-vos já. E desculpa também já agora por a minha voz. Que isto anda assim meio doente. Mas, sim, como é que estava a dizer? Tenho amado jogar com o Call of Duty. Não tenho prestado muita atenção ao FIFA. Muito menos ao modo carreira. Quando venho ao FIFA é para jogar para o clubes com os amigos. Sim, já jogamos para o clubes. Já tenho clube. E pode ser que eu gravei um videozinho para o clubes com o Bruno. Que já gravei uma vez com ele. Com aquele maluco. E o outro, ainda não sei, Vortex. É, com eles os dois. É que eu costumo jogar para o clubes. Mas ainda não sei. Depois pode ser que eu grave. Ainda não sei. De pormenores. Bom, vamos lá. Continuar. Ui. Aqui com o nosso chuguinho. Ui. Vê se a gente ganhamos a Académica. Para ganhar mais uns 3 pontinhos. Tu tira a bola. E o que é que o Zoom anda a fazer aqui? Esta equipa anda toda drogada. Olha, mas tu fugiu com a bola para trás. Mas tu queres levar a bola para casa ou não? Ah, rapaz. Mas o Gonçalo Guedes. O que é que o Homem anda a fazer aqui ao meio? Ai, Jesus. Estes homens põem molucos. Põem molucos. Vamos embora já. Agora só por causa... Ai, a ganda que carripa a nada. Mete lá do outro lado. Isto o som da bola só dá quando lhe apetece. Já estou mesmo a ver. Por vez em quando dá, outra vez não dá. Isto de FIFA também está tudo mamado. Exato. Mete para fora. Mas é que é o melhor que tu fazes. Vai lá, amigo. Era agora antes de ir para o intervalo é que era aí. Mamavas aí outra bomboca que até subiavas. Até fazias pó na lama. Isto, olha. Queres ver? Nem sequer demora muito. Nem é tarde, nem é cedo. Uma bomba daquelas do Rei Menes que até subiavas. Até subiavas. Até ficava panuco dos olhos, aquele. Rabaiola. Rabaiola. Saiu. Rabaiola. Trago com só paciência. Saiu. Ui, vou piscar bolas. Não é nada. Exato. Vamos embora. Vamos embora. Bola está em Pizzi. Pizzi mete a bola a abrir em salve. E pronto. E o árbitro decide parar um ataque destes. Isto ia dar em gol com a certeza. Por causa do rapaz estar a queixar. Sabes lá do que. Nem sequer dá para perceber. Acho que é do bom. Prontos. Já mandei o Rui Pedro ir mais cedo para o balneário. Vai lá, Espina. Vai lá, amigo. Vai lá, amigo. Bora. Vamos embora. Vamos para o golo. Este árbitro também é um bocado rabalheiro, não? Foi-me parar um ataque daqueles. Isto ia dar em gol. Senhor árbitro. Olha assim. Põe-te a dar a bola a eles. Põe. Põe. Senta. Por que é que não dás a bola a eles mais vezes? Dá. Dá. Dá depois uma mãozinha e uma bomboca. Empatas o jogo. Pronto. Ficas melhor. Não é. Não é, Pedro. Vai. Bora, miúdo. Não para. Não para. Não para. André Almeida. Já está. Vai-se entrar, rapaz. Não deixes perder aí. Vai-se entrar. Já está lá o Jonas. Já está. Se a bola passasse ali por defesa, acho que até o André Almeida marcava a bicicleta. Ah, sim. Com a bicicleta. Empatam-se um no outro estes malucos, pá. Estou assim. Não estou tramado com vocês. Já estou mesmo a ver. Já estou mesmo a ver que eles depois marcam um golinho e empatam o jogo. Depois pronto. Já para não falar em perder. Olha, já estão jogando o meinho outra vez. Já. Se eu ponho essa bola, tu já vês o meinho. Até subias. Ai, mas estão gozando comigo. Você vai meter isto em atacante. Assustaram-se logo. É tua já. Vai-te embora. Vai-te encher de moscas. É o que? Mas tu dominas a bola assim para o meio da rua? Tu és... Olha. Ai. Esquece-te. Esquece de meter lá dentro já não jogas o resto da época. Digo já. Fica já avisadinho. É tu azumar. Vai lá. Vai buscar. Vai buscar rimanex. Vai buscar. Vamos para o ataque. Vamos embora. Não para. Ah, não para qualquer. Nem é capaz de passar por um drible daqui. Ai, Jesus. Nem é capaz de adiantar a bola. Bom, não interessa. Tira. É tu azumar. Bem miúdo. Mete aqui. Mete aqui no Pizzi. Pizzi, vira. Gonçalo Guedes. Vamos embora. Isto é o futuro do Benfica. É este miúdo. Vamos embora. Ih, já adiantou a bola demais. Prontos. Começaste-te a entusiasmar aqui. Efeito comentador. Perdeste a noção das coisas. Mas não interessa. Vamos embora, Gonçalo Guedes. Não perdo. Não perdo. Calma. Não perdo qualquer. Vamos embora. A gente está a conseguir ganhar isto. Olha, olha. Mas depois nunca aqui quer ir avançar. Faz a marcação. Bom. Bom, vocês já estão a fazer passos demais cá para o meu gosto. Aí já dou a espina. É o quê? Mostra, não agarras a bola. És parvo, ok? Ah, estou tão dramático que a gente se mete a fazer passos bonitos. Põe. Põe, põe. Põe, olha. Isto não me domina a bola. Estás a gozar com a minha cara. Vamos já. Vamos já embora. Não deixo a bola ficar em muito tempo. Vamos embora. Bora, Gonçalo Guedes. Ixi, vamos. Como é que não me apanhas uma bola destas, rapaz? Olha, sim. Este anda a brincar com ele. Vai lá, Luizão. É tua. É tua, carequinha. É tua. Qual é? Bem, zoomar. Isto é que era uma boa contratação para o Benfica. Digo-vos já. Quando o Luizão se reformasse ou começasse a dar sinais de fraqueza. Zoomar. Ixi. Um jovem central. Bom para o Benfica. Na minha opinião. Era bom, sim, senhora. Silvia. Silvia mete a bola em Salve. Salve. Pise, pise. Pise, pise. Ai, 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 ai. Aí isto está, pise. Pise na raça. Vai piscar a bola outra vez. Abre, Gonçalo Guedes. E vai ele. Eu estou feito com o mentador. Não sei porquê. Gonçalo Guedes. Cruza. Ai, salve a possa. Ali, pô, Jonas. Estou feito com o mentador. Não sei bem porquê. A grande corte do Zilma. Já, agora. Mete aqui, Gonçalo Guedes outra vez. Isto faz cabrito? Não, não faz cabrito nenhum. Ainda não tem skill para isso. Calma, calma. Tu estás muito nervoso. Já estou de mesmo a ver. Já perdemos a bola outra vez. Vai, Remenage. Vai buscar. Exato. Venha mais desses passos. Eu agradeço. Aproveitar já. E veja o que é que se pode fazer aqui de substituições. Ai, o nosso Samari está mesmo nas cascas. Curto. Sanec para o lugar do Guedes. Acho que fica assim. Bom, vamos lá. A ver se a gente marcava outro bolinho. Vai lá, Zés. Não custa nada, Zés. Vamos lá, salve. Bora, miúdo. Leva. Leva contigo. Tu. Vai-se entrar. Nané, nané. O Samé. O que mete o peito. Chama. Já está uma bomboca lá dentro. Oh, Jonas. Como é que tu me fodes isto, rapaz? Era assim. Ixi. Ah, pô. Sanec, entra aí. Já fazendo má existência, é o que eu digo. Os testes das jovens promessas. Vocês não acreditaram o que eu vos digo. Oh, sim. Põe-te armado aí em Chico. Estou usando as pastilhas. Tudo logo que tu vês. Vamos mais uma bomboca que até... Oi, mas vocês já passam a vida a jogar a bolinha aqui atrás, caraças. Já me tenho um retário. Vai lá, atira. Oh, Zuma, então. Convenha-se. Convenha-se tiras a bola para... Aí está, oh, espina. Olha, querem vencer, né, já? Aí vai ele. Aí vai o homem. Só tem a cabelo, mas não interessa. Não faz mal. Ui. Ui. Já aparece o Garrett Bailey. Vamos embora, miúdo. Aí pronto. Aí pronto. Aí, mas aquele drible. Olha, eu esqueço, não esqueço. Vocês viram? Parecia mesmo o Bello quando saiu aí de campo e tudo aí a correr. Parecia uma moto. Não sei se vocês sabem no que é que eu me estou a referir. Mas foi um golo que atrou o Barcelona. O Bello fez que até saiu de campo aí. Olha. Bello. Mais dessas. Olha, pronto. Já me mandaste ilusão. Já me cefaram aqui a minha cabecinha pensadora. Não atrás de ar dela. Opa, só espero que não lesione por muito tempo, Zez. Só que eu vos peço. Mete aí, Zuma. Vamos embora. 80 minutos. E a bola ainda roda neste estádio da luz. E parece que ainda vamos mamar para aqui uma bomboca. Não passa, não passa, Zuma. Não passa. Exato. Ai, está cheio de moscas. Mete a bola aqui. Exato, mano. Silvio. Quero ver. É agora. Agora neste ataque eu estou mesmo a sentir. Corre, Sálvio. Bora, miúdo. Ui, já está. Vai de primeiro, Jó. Iiii. Esse pé. Acho que foi o Piz. Ah, Piz. E esse pé, miúdo. Baixavas mais. Ai. Saiu mesmo que torta. Baixavas mais o pé e tal. Já estava uma bomboca lá dentro. Eu já estou a dizer bomboca há vezes a mais. Até já me está a irriter. Agora aprendi essa da bomboca. Bom, não interessa. Vai lá, é tua. É já tua. Cala, paciência, não é paciência. Paciência tem ninguém mais contigo, rapaz. Aí-te embora. Aí-te embora. Vamos embora, André Almeida. Bora, Sá, né? Começa a correr, miúdo. Vamos embora. Estou a ver o Jonas, mas não. Vamos embora. Aí vai ele. Quem é que o agarra? Ninguém o agarra. Já está uma bomboca lá dentro. Jonas a fazer o dojerco. Má assistência de Sá, né? Não vos disse. Não vos disse. Pum. A hora da rede ainda defendeu, mas não foi suficiente. Já está outra bomboca lá dentro. Olha, até considerou como autogolo. Já estava outra bomboca lá dentro do Jonas. Ah, vocês brincam, ok? Isto, isto sai, não é? O homem corre que se desunha. Corre que se desunha. Só que eu vos digo. Ainda vai dar muitas alegrias aqui à gente. Nossa, já sai daí. Vai ter cheio de moscas. Mete a bola aqui. Isto dá-me a dar irritação a este bug do som também. Nem sempre vocês ouvem. Vocês e eu. É falta, milho. É falta. Olha, não há sinal. Não falta. Olha para isto. Olha, olha, olha. Olha, olha. Sim, daqui a pouco metias-me no bolso, levavas-me para casa. Não. Está orbitando a dormir. Vocês não me ilusiam nem que o meu sanézinho. Recupera lá. Bora lá, miúdo. Vai, Silvio. Espeta-lhe já uma bomboca daqui. Tu agora não tens espaço. Espera aí. Tu vai cruzar. Ah. O passo saiu mal. Não deixa. Não deixa sair. É tua já. Sabe, né? Tira já aí a bolinha. Olha, olha. Sim, ponha-se a brincar. Ponha-se. E já está. Acabou o jogo. 2-0 para a gente. Mais um jogo ganho. Mais três pontinhos. Para a nossa liga. Portuguesa, às vezes, éramos campeões e ficávamos bem classificados. Nem sequer vou dizer já assim, um lugar na Champions, mas bem classificados na Champions também. Mas, ganhar a liga, assim, talvez a taça, não sei. Estamos em que lugar? Nem sei. Onde é que está? Época. Tabelas. O próximo jogo é já para a Champions. E estamos no primeiro grupo da Champions também. Liga Europa. Isto nem interessa. Liga nós. 15 pontos. Ou seja, levamos 3 pontos. E aí, então, onde é que me dá o Porto e o Sporting? E aí, esses malucos andam lá para Setúbal. Olha, olha. O Araújo é que vem segundo. Vem lançadinho. Homem, vem cheio de garra. Vem cheio de garra. Bom, espero que tenham gostado. Mais uma vitória contra a Académica. E o próximo jogo é contra o Celtics. O próximo jogo é contra o Celtics. Para a Champions. A ver se ganhávamos também. Prontos. Este episódio vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem aí o vosso like, se ainda pois já sabe. Obrigado e fui. Obrigado e fui.